Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma máquina de cortar garrafa de vidro. Nós precisamos de cortar aqui uma garrafa para fazer um projeto e sempre a gente está improvisando e agora vamos fazer uma maquininha definitiva. Cortar qualquer tipo de garrafas, nós vamos usar um pedaço de MDF, pode ser uma tábua maciça ou um aglomerado. A primeira peça que é 46 por 20, nós vamos usar dois pedaços de MDF de 13 por 13, espessura 15 milímetros, pode ser 18, 20, não importa. Vamos quebrar ao meio. Vamos usar cola instantânea, pode ser prego, parafuso, pino. Cola para ficar mais rápido. Vamos colar faceando aqui embaixo, deixando uma borda aqui de 4 centímetros. Vamos usar dois tijolos baianos. Vamos colocar ele aqui, faceando embaixo, encostado na cantoneira que colamos. Vamos usar uma peça de 9 centímetros por 9, e vamos quebrar ao meio. Passar a cola instantânea. Colar faceando aqui. Colocar o outro tijolo encostado na peça e vamos colar mais mais uma cantoneira, que faz parte daquela de 13 por 13. Vou tirar o tijolo para vocês verem como que ficou. Ficou um dado, ela vai trabalhar assim. Essa outra peça aqui da base, 46 por 23. Essa pecinha vai ficar por baixo aqui. Para colar topo de MFQ com cola instantânea, a gente passa uma estopinha com água. Só para dar uma umedecida de leve. Coloca o adesivo instantâneo. Coloca o trombocinho. A estrutura basicamente está pronta. Depois a gente vai refazer uns reforços com o parafuso, fazer mais alguns fechamentos. Mas basicamente isso aqui, ficou em 90 graus. Agora nós vamos fazer a resistência com um arame de cerca elétrico, que é um arame de inox. A espessura dele aqui é de meio milímetro. Colocamos aqui uma asa de ferrinho de construção, vergalhão. . Dá uma tirada na pressão. segurando com o dedo e soltando a vira no sentido contrário que você enrolou com o auxílio do alicate universal vamos fazer algumas dobras pra gente parafusar no terminalzinho ficou uma resistência com 25 centímetros sem esticar fiz algumas dobras nas pontas vai conectar na conector aqui agora vamos introduzir aqui no orifício do conector a parte que nós dobramos e apertar aqui tá muito vou ter que colocar um calcinha aqui né 15 milímetros agora a gente vai ligar a resistência liga desliga liga desliga até ela acostumar no local para não queimar depois fica normal para um vídeo futuro a gente vai dar uma incrementada por chavinha liga desliga disjuntor melhorar ela mas a gente testar já tá de bom tamanho vamos ligar e desligar várias as leis é ligar elas leg ROI desligar os ligos e desligar os fãs foi desligas e estes Eu coloquei um calcinho aqui de 15 milímetros para dar o tamanho, depois nós vamos fazer uma regulagem de profundidade para cortar no tamanho que é desejado, né? Coloca em cima e vai rodando. Não deu não, hein? Não está pegando aqui. Garrafa pequena não tinha dado o tamanho aqui do corte que eu queria. Cortinho perfeito. Vou cortar mais algumas. Agora eu vou cortar essa garrafa azul. Ela não é perfeitamente cilíndrica, é meio sinuosa. Vamos ver como é que funciona. Uma garrafinha marrom pequena. Corte perfeito. Uma garrafa de suco de uva. Garrafa bem grossa, deu uns 3 a 4 milímetros de espessura. Corte perfeito. Pessoal, vocês viram como que é fácil, é prático, funciona realmente e praticamente custo zero, né? Araminha de cerca elétrica, você consegue em qualquer lugar aí, com instalador de cerca, alguma cerca velha, é fácil de conseguir. Eu liguei a princípio no 110 volts, não aquece. Aquece pouco, mas não chega a ficar vermelho e para cortar a garrafa precisa ficar incandescente em vermelho. Vamos estar fazendo futuramente aí alguns projetos com garrafa. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de dar seu like. Se não gostou, dá o seu dislike. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Isso daqui é uma maquininha muito simples que dá para ganhar muito dinheiro com produtos que iam para o lixo. Na realidade, eu sempre digo, não existe lixo. Tudo dá para se transformar. Pessoal, muito obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.